E aí pessoal, beleza? Eu sou o Gilão e hoje vamos falar do primeiro console do mundo a usar cartuchos. Nos anos 70, os Pongs dominavam o mercado, só que existia em diversão eletrônica, existiam inclusive centenas de clones de Pong. A gente fez uma matéria muito legal sobre isso, o link está aqui embaixo na descrição, dá uma olhadinha que vale a pena. Então os Pongs dominavam o mercado, então o que a gente conhecia era só aqueles dois bastões rebatendo a bolinha. Mas em agosto de 76, a Farshild lançou esse videogame aqui, o Channel F. Então o Channel F viria a ser o primeiro console do mundo a ter o cartucho de ROM. Então você poderia, aí pela primeira vez, trocar os jogos, né? Ter outros programas no cartucho. Alguns Pongs tinham até uns cartuchinhos, uns pentes que você encaixava lá, mas eles só mudavam as configurações na tela, as posições dos bastões. Os programas estavam lá no videogame e era um programa fixo, não dá pra você colocar outro programa lá. Então o Channel F foi o primeiro da história a ter o programa no cartucho. Então isso mudaria, aí de uma vez por todas, a história dos videogames e o futuro dos videogames, né? E o Channel F, ele tem processador de 1,79 MHz. Ele tinha 2, 2 não, 64 bytes de RAM, né? E custava 169 dólares. Ele tinha só um canal de som e o falando, inclusive, é embutido no aparelho. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso depois da vinheta. Fabião, solta a vinheta aí. E a vinheta aí. A fabricante do Channel F, a FireShield, ela já fazia companheiros eletrônicos, era uma fábrica de semicondutores. Então ela já estava no mercado e ela tinha um processador muito poderoso na época, que é o FireShield F8, que foi, inclusive, usado como base desse videogame. Quem projetou, quem desenvolveu esse processador foi o Robert Noice. Pra você ter uma ideia da inteligência e da importância desses caras, o Robert Noice, alguns anos depois, fundou a Intel. Então é só pra você ver a equipe que os caras tinham na época. Então o videogame, esse é o primeiro modelo, ele é um game um tanto rústico, tem umas curiosidades dele, fora várias, né? O fato de ele ser o primeiro do mundo a usar cartucho, mas usar esse processador F8, que era muito poderoso pra época, e seria pela primeira vez usado um processador com inteligência artificial. Então você poderia ir, na época, enfrentar o computador, né? Num jogo de cartas, num jogo de xadrez, né? Ou num jogo de gamão. E isso no jogo da velha, que eu joguei agora há pouco. Então seria, pela primeira vez, um chip com inteligência artificial pra você enfrentar o computador. Uma coisa imaginável, né? Inimaginável, aliás, desculpem. Inimaginável até então. E outra coisa bem curiosa do videogame são os controles. Mesmo sendo o primeiro a usar cartucho do mundo, ele já tinha umas funções bem legais. Além dos quatro lados do controle, né? Direita, esquerda, cima e baixo. Ele tinha duas inclinações e dois botões de ação. Eu vou mostrar pra vocês, antes de a gente fazer o vídeo, eu revisei o aparelho. Como eu citei já em alguns vídeos, né? Isso é um dos custos da coleção. E uma maneira também de manter os games sempre em ordem. Eu desmontei meu videogame e tive que revisar os controles. Vou mostrar pra vocês como é que funciona esse controle mais aí detalhadamente. Pra cima, pra baixo, esquerda e direita. Aí ele tem a inclinação. Você vira aqui, ó. Ele inclina pra um lado. Dá pra ver aí, ó. Ele inclina pro outro lado. Aí ele tem botão de ação 1, que é pra baixo. E botão de ação 2, que se puxa pra cima. Então, apesar de ser um dos primeiros da história, ele tem oito funções aí. Esquerda, direita, pra cima, pra baixo. Inclina pra esquerda, inclina pra direita. Ação 1 e ação 2. Agora eu vou mostrar pra vocês desmontado, como ele é bem engenhoso. Inclusive, eu sofri bastante pra arrumar ele. Então ele tem, ó, esse anel de ferro, né? Que dá o terra. Aí cada lado tem uma lâmina. Quando você mexe a alavanca, né? Ele encosta a lâmina aqui, né? Encosta um lado. Então é um lado, outro lado. São os quatro lados aí. E aí, a alavanca tá aqui, né? Tem mola pra dentro, mola fora. É bem complexo. Quando você usa o botão de ação, ó, pra baixo, você aperta a alavanca, ó. Ele mexe esse pininho aqui, ó. Então, pro lado também. Então, vem pinar pra um lado. Assim, pina pra um lado, ele mexe o pininho com uma lâmina, ó. Do outro lado também. Espero que dê pra ver legal aí na câmera. Um lado e pro outro. E do outro lado aqui, ó. Também tem a lâmina, tem mola dentro. A função, né? O botão de ação 1, que é pra baixo. E o botão de ação 2, que é pra cima. Então, apesar de ser aí o primeiro controle da história, ele é bem complexo, né? E muito bem feito, aliás. Então, pessoal. Como eu citei, né? Ele foi lançado em 76. E um ano depois, a Atari chegou ao mercado. Não sei nem falar o que aconteceu com a indústria de videogame, né? A Atari engoliu aí o mercado na época, né? E dominou 80% do mercado, pelo menos. Então, a Channel F, ela não conseguiu manter uma longevidade, né? Muito grande. E com dificuldades financeiras já. Em 79, ela vendeu esse projeto, essa marca, para a Zircon. E a Zircon lançou o Channel F2. Esse aqui é o primeiro modelo. Então, o primeiro modelo, ele tem os controles, né? Eles são fixos. Tem os cabos lá, eles são fixos, né? E você guarda eles aqui. E tem uma tampa de acrílico. Até bem bonita no videogame. No segundo modelo, eles lançaram ele já com os controles encaixados. E não eram fixos. E sem essa tampa de acrílico por cima, né? E no segundo modelo também, nesse primeiro modelo, o som sai dele. Vocês vão ver ele ligado daqui a pouco, ele vai jogar mais. O som sai dele. No segundo modelo, o som já saía da TV. Então, em 79, a Zircon comprou esse projeto e lançou o Channel F2. Channel F, the one with all the fun. The Fairchild Video Entertainment System, at your larger JCPenney. The home entertainment system that never gets old. Plug in a new video cart and change the fun. Play tic-tac-toe, shooting gallery, or just doodle. Switch video carts and play Desert Fox. Switch again, it's Blackjack. Or play the two built-in games, pro hockey or tennis champ. Channel F for fun. The Fairchild Video Entertainment System. Como o Channel F, né? Foi o primeiro do mundo a usar cartuchos, né? Os cartuchos dele também eram show à parte, né? Eles tinham uma arte bem legal. Foram lançados pra eles 26 cartuchos. O legal do Channel F é que os cartuchos vinham com o número, né? Então, é bem simples. Do 1 até o 26. Aí, cada cartucho, alguns vinham com um jogo, outros vinham com dois ou três jogos. Todos muito simples, né? Pessoal, claro, que é o primeiro do mundo. Então, os jogos são bem simples. Mas ele vinha numerado do número 1 até o 26. Então, foram lançados 26 jogos pra eles. E mais um homebrew. Esse homebrew é o Pac-Man. Inclusive, o rapaz que fez o homebrew teve até o capricho de colocar o número 27. Ele seguiu a ordem, né? Dos cartuchos e lançou o Pac-Man aí, o primeiro homebrew. E o único homebrew dele, né? Como o número 27. Na sequência. Esse cartucho, vou tirar pra vocês verem aqui. É bem interessante. Tem uma arte bem legal, né? Aqui o cartucho da TNF. É bem acabado. E quando você encaixa ele no videogame, ele tem uma proteção aqui. Que evita de sujar os contatos. No videogame aqui tem essa bandeja. Onde você encaixa o cartucho. Então, como eu falei, foram lançados 26 jogos. Do primeiro até o 21, quem fez foi a Fire Child. E depois do 22 até o 26, foi a Zircon que comprou os direitos, né? Da Fire Child pra fabricar o videogame. Quem fazia essas artes bem interessantes. Parece aí meio do Romero Brito, né? Apesar que eu acho essa mais bonita. Foi o Peter Max. Foi o artista que desenhou todas as artes do TNF. Além da Fire Child, da Zircon que comprou os direitos depois. O TNF foi licenciado para vários países. E ele teve vários modelos lançados pelo mundo. Que eu saiba, ele não chegou a vir pro Brasil. Mas ele foi pra vários lugares do mundo. Ele foi pra Suécia. Ele chamava Luxor Video Entertainment System. Pro Reino Unido, né? Pra Inglaterra. Ele chamava Adam Grandstand. Desculpa. Inclusive, ele é só o mesmo videogame. Praticamente com um adesivo em cima. O país que ele mais fez sucesso foi a Alemanha. Se eu não me engano. Que ele teve três modelos bem importantes. O Saba Videoplay. Nordman Teleplay. E o ITT Telematch. Inclusive, esse TT Telematch. Alguns modelos, como eu citei, eles eram iguais. Mas esse TT Telematch, ele era meio prateado. E com os controles com botão colorido. Era um vídeo muito bonito. E muito difícil de achar. Ele foi lançado na França também pela Barco. Na Itália, pela Emerson. Foi lançado também na Bélgica, no Japão. E mais em alguns países. Todos eles, eles usavam os cartuchos. Eles eram compatíveis. Mas a Saba Alemanha, ela fez... Ela lançou 20 jogos. Ela tinha uma arte diferente, inclusive. Ela lançou 20 jogos para o Channel F alemão. Para o Saba. E, inclusive, quem me ajudou nessa matéria aqui. Foi o Marco Lazeri. Obrigado, Marco, pela força. O Marco manja muito. De games antigos. De Channel F também. Inclusive, o Marco Lazeri. Ele tem o set completo da Saba. Que são 20 jogos. Eles eram compatíveis, né? Entre si, como eu falei. Mas alguns títulos, né? Mesmo tendo um número de 1 ao 20. Alguns eram diferentes. Tem até uma curiosidade. Que o Lazeri me contou. Que um cartucho que saiu na Alemanha. Que é o xadrez. Não saiu nos Estados Unidos. Então, como você joga contra o computador o xadrez. Como ele é lento de processamento e tal. Por ser, né? Um dos primeiros do mundo. Você faz sua jogada. E o computador fica demorando lá. Então, para você saber que ele não travou. E que ele está... Já passou o carro aí. Para você saber que ele está processando. E não está travado. O cartucho tem uma luzinha aqui na frente. E fica piscando. Então, você joga. E quando o computador vai jogar. Fica uma luzinha piscando. Para você ver que ele está pensando. Até fazer a jogada dele. Então, esse é um detalhe bem interessante aí. Do Channel F. Mais algumas curiosidades sobre o Channel F. A princípio, no projeto. E logo no lançamento. Ele não ia chamar Channel F. Ele ia chamar FireShield VES. Video Entertainment System. Acontece que a Atari já estava começando a anunciar. E a se pronunciar sobre a Atari 2600. Que chamava Atari VCS. Então, como o nome ia ficar muito parecido. A FireShield pegou, mudou de ideia. E logo depois já mudou o nome dele para Channel F. Mais uma outra curiosidade. O Ralph Baer. Criador do Magnavox Odissei. Também já foi assunto aqui do Games Que Pariu. Vale a pena conferir. Ele fez o primeiro videogame comercial do mundo. Ele confessou várias vezes. Que o sonho dele. O sonho do Ralph Baer. Era ter um videogame com cartuchos de ROM. Infelizmente, ele não chegou a realizar esse sonho. A Channel F. Fez isso. Ele já tinha pause. Aqui no botão. Um dos botões aqui. Você pausa o número 3. E você pode até escolher mudar a dificuldade do jogo. Aí no número 4. Você solta o pause. Então, ele já tinha pause. Mesmo sendo lançado antes do Atari. Antes do Odyssey e tal. Ele tinha pause. Outra curiosidade. Nas minhas pesquisas. Eu pesquisei bastante sobre o Channel F. Tem pouca informação dele. Eu não vi outro vídeo do Channel F no Brasil. Então, eu andei pesquisando. Quem foi um dos responsáveis mesmo. Por colocar esse game no mercado. Por fazer os jogos dele. Foi o Jerry Lawson. É o Gerald A. Lawson. Aí os americanos gostam de abreviar sempre. O Jerry Lawson era um engenheiro da Fireshide. E ele trabalhava na empresa. E ele era responsável por dar curso em alguns computadores. O PDP-8. Era um computador que eles tinham lá. E ele levava o computador para a casa dele. E dava curso para o pessoal que chegava. Ele dava curso para esses caras. Ele gostava muito de programar. Era um gênio da programação na época. E ele começou a participar de um clube. Que fazia um software e tal. E nesse clube, ele participou. E ele conheceu o Steve Wozniak e o Steve Jobs. Que mais tarde fundaram a Apple. Então, ele foi parceiro desses caras. Só para saber a genialidade desses caras na época. Então, o Jerry Lawson. Ele pegou esse chip da Fireshide. Esse F-8. Que era um chip poderoso para a época. E montou um arcade. Ele fez um arcade. Se eu não me engano, era a Demolition Derby. Ele fez um arcade e colocou na pressaria lá. Isso ele fez por conta. Sem autorização da Fireshide. Aí, a Fireshide viu essa máquina. Ficou sabendo desse projeto que ele fez. Por conta própria. E começou a se interessar mais por isso. E aí, o Jerry Lawson começou a amadurecer a ideia. Colocou essa ideia dentro da Fireshide. E mais tarde, lançaram o Channel F. Então, o Jerry Lawson foi o responsável. Foi a mente por trás. A mente criadora do Channel F. E é um cara que não foi muito reconhecido. Nem é muito conhecido na história dos games. Isso acontece muito. Várias pessoas, vários gênios da história do videogame. Não tem o seu devido reconhecimento. Ele foi reconhecido em 2011. Depois da Fireshide. Nos anos 80, ele montou a Videosoft. A Videosoft fazia, inclusive, cartuchos para a Atari. Aí, alguns 4 ou 5 anos depois. Ele saiu do mercado e ficou afastado. Em 2011, a Game Developers Association, uma entidade lá, homenageou o Jerry Lawson em 2011. E foi até um fato curioso e trágico. Dois meses depois da homenagem, ele veio a falecer. Então, é um personagem muito importante aí. O Jerry Lawson. Eu não vi muitos comentários sobre ele, muitas histórias sobre ele. Mas é o cara que criou aí, praticamente, o primeiro videogame em cartucho do mundo. Então, vamos ligar o aparelho aqui. Sem jogo, ele vem com dois jogos de memória. Quando você liga, você pode escolher jogo 1 ou 2, né? O 1 seria... Para mim, era futebol. Mas, para eles, é o hóquei, né? E o 2 seria o tênis. A gente vai escolher o tempo aqui, né? E vamos dar Start. Aí, como ele vem de memória, seria quase que um Pong. A diferença, aqui, é que o condutor, além dos quatro lados, igual eu mostrei, né? Ele tem a inclinação. Você inclina ele para um lado, aí vai dar efeito na bolinha. A física é muito boa. Apesar de ser um Pong, né? Praticamente, que já existia. Ou inclina para o outro lado. Olha lá. E mais um detalhe. Ele tem um botão de ação para baixo, que o goleiro vai descer, né? E para cima tem outro botão de ação. Então, para baixo, olha. O goleiro defendeu. Para baixo e para cima. Então, ele tem os quatro lados, né? Duas inclinações e dois botões de ação. Isso mesmo sendo o primeiro em cartucho do mundo. E o som sai aqui do videogame. Não sai da TV. Mais uma história bem curiosa, que eu descobri pesquisando tudo isso aí. O Jerry Lawson, ele é engenheiro da FireShield. Isso muito antes de lançar o videogame, né? Quando ele só fazia programação e tal. E ele estava precisando de mais engenheiros, mais técnicos. Então, o Jerry Lawson fez uma entrevista com o Steve Wozniak, né? Que era amigo dele de programação e tal. E nessa entrevista, o Jerry Lawson não contratou o Wozniak. Então, e aí mais tarde, né? O Steve Jobs, junto com o Wozniak, fundaram aí a Apple, que todo mundo conhece a história. Então, ele é amigo do cara, mas não contratou o cara. Ele deve ter se arrependido depois, né? Mas acabou não contratando o cara. Então, finalizando a história, o Channel F, ele foi descontinuado em 81 e vendeu 250 mil unidades. Ele foi o primeiro do mundo. É um vídeo muito importante. Pouca gente conhece a história dele. Pouca gente sabe que ele foi o primeiro porque o Atari, ela popularizou os cartuchos. Então, quase todo mundo, 95%, 9% das pessoas lá, eu acredito que acham que o Atari foi o primeiro. Eu, até uns 6 anos atrás, achava que o Atari era o primeiro do mundo a usar cartuchos. Mas não, foi o Channel F. Então, a gente vai sempre descobrindo coisa importante, né? Não dá para falar que ele foi um game que não teve sucesso. Ele não vendeu tanto, mas ele foi muito importante na história. E como eu também citei aí a história do Jerry Larson, um cara genial. Foi o cara que meio que criou na cabeça dele o primeiro game em cartuchos do mundo. Não foi também devidamente conhecido. A gente vai aprendendo isso em cada história que a gente conta aqui no Games Que Pariu. A gente também acaba descobrindo a história dos games. Isso que é legal, antes de compartilhar com vocês. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao meu amigo, o Lazeri, que ele manja muito de Channel F. Mandou para mim umas matérias legais. Ele sabe tudo de cabeça, ele manja muito, ele gosta. Ele tem o full set, a gente colocou foto, né? Nos vídeos, inclusive. Obrigado, Lazeri, pela força aí. Agradecer ao pessoal do VGDB. Nós somos do VGDB, né? Então, tudo que você quiser pesquisar aí sobre videogames, cartuchos, informações seguras, consulte o VGDB.com.br. Vocês vão ver muita coisa legal lá. Então, sendo assim, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. E até o próximo Games Que Pariu. E até o próximo Games Que Pariu.